O gráfico mostra o número de ligações recebidas por 4 telefonistas. Tu vai subliar, né? A, B, C e D de uma mesma empresa no período da manhã de determinado dia. Tá aqui. Sabendo que a telefonista B recebeu 8 ligações a mais que a telefonista D, cara, mas isso já tá aqui. Aqui é X, aqui é X mais 8, né? Então, já tá tranquilo. E que na média, o número de ligações recebidas por telefonista foi 25. Então, a média das 4 é 25. 25, problema de média, né? Correto? Na média, problema de média, né? Então, o número de ligações recebidas pelo telefonista B, ele quer quantas A? B recebeu. Vamos lá? O que a gente vai ter que fazer? O que é a média, galera? A média, você soma e divide pela quantidade. Você vai somar as 4 e vai dividir por 4. Tudo bem? Então, vamos lá comigo. 20 mais X mais 8 mais 28 mais X dividido por 4. Isso vai ser igual a 25. Ué, Renato? Por que 25? É, pô. Ele falou que a média é 25. Ué, Renato? Por que dividiu por 4? Porque média, você some e divide pela quantidade. Ah, eu pensei que média era somar e dividir por 2. Para com isso. Para com isso. Deus está vendo você fazendo essa besteira, tá legal? Ele vai te gastar. Brincadeiras à parte. Olha só, galera. Média, você some e divide pela quantidade. Você vai somar e dividir por 2 quando são dois números. Aí, tudo bem. Some e divide por 2. Mas média, lembra. Some e divide pela quantidade. Isso é um erro de muita gente. Parece brincadeira, mas é um erro de muita gente. Outra coisa importante, a gente quer o telefonista B. Então, nós queremos encontrar, na real, x mais 8, tá? Então, a hora que você somar 20 mais x mais 8 mais 28 mais x e dividir por 4, isso vai ser igual a 25. Vamos fazer essas somas? 20 mais 8, 28. Mais 28 dá quanto? 56. Né? x mais x dá 2x. Olha só, gente. Esse 4, ele está dividindo. Vai para o outro lado multiplicando, né? 4 vezes 25 dá 6, né? 56 está somando. Vai para o outro lado, diminuindo. Então, fica 2x igual a 100 menos 56. Vou vir para cá, ó. 2x igual a 44. x igual a 44 dividido por 2, que dá 22. Ó, por que a gente separou o B, galera? Porque o aluninho taradinho já vai lá e... Marca B e fala ridículo. Se dei bem, matemática para passar. Não, isso daí não é matemática para passar, não, cara. Você tem que prestar atenção. Por quê? A gente sublinhou que é o B. A resposta não é 22, não é o valor do x. A resposta, na real, é x mais 8. Porque o B tem 8 a mais. Então, vai ficar 22... Mais 8, que dá quanto? 30. Então, agora sim, matemática para passar na veia. Marco o V da vitória na letra E de... Eu vou passar nesse concurso. Olha que maravilha. Show?